E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Caralho, perdi a intro, né? Estranho se perder da intro antes de começar. Mandar um salve pro Super Boboy HD, pro B11 Game, pro Pepe Monteiro e para o Luiz Souza 2, Geralda Patifaria, pessoal. O mapa de hoje chama Underrated Creator, seria tipo, criador subestimado, digamos assim, né? Pelo que deu uma lida na descrição, é tipo como se o mapa não fosse muito famoso, porque o cara não é muito famoso e tal, não é um criador de renome. Mano, que droga, não dá pra deixar ninguém porque fica tudo bugado. Enfim, pessoal, mapa muito irado, com uma rampa, um loop, acho que é um loop, eu não sei como chamar, mas enfim, é bizarro, hein? Bom, galera, link do mapa na descrição pra que vocês possam jogar, caso vocês gostem. E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Olha quem tá aí, jovens. O Entity, sim, eu fiquei muito tempo sem poder escolher o Entity, eu não tava entendendo aí, eu vi os comentários de vocês falando Patifia, porque tá destruído sua mula. Eu falei, ai, como eu sou burro, cara. Mas enfim, aqui está agora. O que é isso? O que é isso, véi? Oh, o cara largou. Mano, o cara largou tipo meia hora antes da gente, tá ligado? Oh, tá me tirando, viu, mano. Eita, olha, o que eu tô fazendo, velho? Meu Deus, meu Deus. Oh, o cara largou mó antes, tá ligado? Tipo, com o Turb, e a gente ficou lá, moscando. Ficou três babacas parados e um cara disparando. Que loucura, que loucura, jovens. Esse GTA, viu, mano. Pô, às vezes eles se superam nos bugs, viu, velho. Mas enfim, vamos lá. Olha, se liga como o caminho é bem feito, é bem selecionado e tal. E bem difícil o mapa, viu, jovens. Como vocês já puderam ver, eu já tô sofrendo inicialmente aí. Mas daqui a pouco eu alcanço os caras. É só eu caprichar. Oh, já alcancei um já aqui, ou não. Alcancei, beleza. Consegui ultrapassar ele. Aí lá vem, ó. Olha o negócio que eu falei, bizonho. Se liga, tem que passar... Ai, 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 já não deu, já. Oh, mano, o que que é isso aí, velho? É tipo, não é um loop, tá ligado? É tipo, é um bagulho muito louco, mano. Olha aí, velho. Que loucura. E pior que é muito difícil fazer esse loop louco aí. Eu não sei do que... Oh, oh. Caraca, se liga, velho. Oh, que bagulho insano da porra, velho. Meu Deus, vamos lá. Ai, 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 agora foi. Consegui encaixar, beleza. Peguei na parede, soltei, fiz a curvinha, fui já arremessado no ar com classe já, velho. Representei. Só tenho isso a dizer, velho. Recuperei minha colocação, entrei em primeiro colocado. Primeiríssimo colocado, moleque. Eu representei agora. Vamos lá. Vamos falar que o Pati foi zica nos Paranaui. Porque eu saí em último, né? Eu não lembro se foi exatamente, mas fui quase em último. Não sei se eu cheguei, fiquei. Acho que eu fiquei em último. Enfim. E agora cá estamos nós em primeiríssimo lugar já. Isso aqui o Pati faria, rapá. Cadê o respeito, fera? Bom, vamos lá então. Mais uma voltinha aqui. Se não me engano são quatro voltas, porque o mapa é bem curtinho. E esse loop é muito irado, né, mano? Cara, o maluco que fez isso aí, ele é loucão, mano. É loucão das ideias, tio. Eita, poia. Caraca, a gente precisava dar um nome pra esse negócio. Porque, tipo assim... Ah, olha, me ferrei. Oh, cara, mano. Saiu na milhão ali, você vai até perder no controle do carro. Cara, agora o negócio... A gente precisa dar um nome, né? Porque não é um loop. É um laço. É um enlaçado. É uma putaria louca de rampas. Beleza, mas... Nossa, de prima, velho. De prima, velho. Oh, velho. Eu, caralho. Muito zica, viu, jovens? Beleza. Pegamos mais um bagulhinho ali. Também em primeiraço agora, particularmente disparado, né? Não, o cara também tá ali, ó. Vamos dar uma buzinadinha só pra dar aquela... Opa! Opa! Farfar! Pois é, pessoal. Vamos lá. Continuando. Para, Patifildo. Beleza. Beleza. Tá muito bem. Tá muito bem, garoto. Muito bom, viu? Muito bom. Já estou muito feliz já com o meu desempenho neste mapa, viu, jovens? Já, já, já... Já por mim já podia acabar agora, né? Que tem mais duas voltas ainda. Então tem que caprichar. Vamos lá. Mas vamos tentar fazer ele, mano. Tipo, quase tempo recorde, velho. É porque eu demorei pra me ligar como é que funcionava o super loop ali, né? Da primeira vez. Aí depois que eu entendi o bagulho ficou de boa agora. Vamos fazer de primeira, hein? De novo, hein? Se liga. Não precisa de muita velocidade, não. É só fazer a curvinha aqui bem fechadinho. Posicionar. Ir por fora. Jogar. Vai. Vai, Patifão. Vai, Patifão. Ih, moleque louco! Um salve aí, Luiz Souza 2. Manda mensagem na hora certa. E aí, Luiz? Ah, não explode. Não explodiu. Não explodiu. Beleza. Do arré. Pega mais um checkpoint. E vamos continuando dando esta nossa voltinha muito tranquila, jovens. Caralhos. O pagamento desse aqui vai ser uma bosta. Porque o mapa é curto. Mas, cara. Eu representei mesmo assim. Sempre que eu ganho, não passa de 10 mil o pagamento, né? Eu acho que talvez esse aqui... Ai, ai! Ai, ai! Por causa das quatro... Pepe Monteiro, você querido. Um negócio que talvez dê certo é... Porque teve quatro voltas. Então, talvez, sei lá. Deu uns 12 mil, assim. Mas é bem difícil. Eu apostaria em 8 mil? 8 mil. Eu acho que vai me dar 8 mil e, tipo... 3 mil e 400 de RP. Porque tem bastante gente da Patifaria. Caralho. Se eu acertar esse aqui, eu sou muito zica, velho. Eita, pô. O cara vai me passar de novo? Sério mesmo? Não passou de novo? Ah, não, não. Ah, não. Luiz Souza. Ai, tô no YouTube. Eu também, cara. Ai, caralho. Vamos lá. Dá a volta aqui no capricho. Tranquilamente. Passa por mais essa rampa nova. Ai, vamos lá. Pro Super Bregonite. Louco. Ah, não. Eu não acredito que eu errei, cara. Que feio. Quer ver que eu vou ser ultrapassado na última volta? Só porque eu fui mala? É sempre assim, velho. Eu sou mala, pau no cu, pai. E os caras vão e me passam. Olha só, jovens. Saiu quicando na porra toda. Boa, garoto. Boa, garoto. Que lindo, que lindo. Que belíssimos... Olha só. Olha o cara pra sair da... Vamos dar mais uma voltinha aqui. Sem muita pressa. Finalizarem o primeiro. E colher os frutos dessa suada vitória. Pessoal, lembrando que se vocês gostaram, é todo o mapa que está na descrição. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar. Olha, 8040 e 2320. Errei o RP, mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.